Olá, o Salmo 94, nos versos 12 até a primeira parte do verso 13, nos diz o seguinte Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus Amados, o salmista aqui chama de feliz aquele que é disciplinado pelo Senhor E essa disciplina vem do ensinamento, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus Essa é a maneira que Deus nos disciplina Deus, amados, ele não usa de ferramentas do maligno para nos forjar Não, a maneira de Deus nos ensinar, a maneira de Deus nos forjar é através da sua palavra Através do ensinamento da sua palavra É isso o que está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 15 Que a maneira que ele nos limpa, a maneira que ele nos poda é através da sua palavra No verso 3 ele diz Mas vocês já estão limpos, mas vocês já estão podados pela palavra que eu vos tenho falado Amados, Deus é bom, Deus é amor e ele sempre coloca diante de nós escolhas Ele ensina a sua palavra para que nós possamos escolher que caminho seguir Deus, ele não precisa usar doenças Deus não precisa usar falta Deus não precisa usar de coisas más para nos forjar Deus é bom E tudo que vem dele é bom Neste dia, nesta manhã, incline-se sobre a palavra de Deus Porque Deus quer lhe podar Deus quer lhe tratar E a palavra de Deus, no salmo de hoje Ela nos garante que felizes são aqueles que são disciplinados pelo Senhor Aqueles que aprendem da palavra de Deus Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho Ela nos direciona Ela ilumina, Senhor, os nossos passos Muito obrigado, Senhor Porque você nos ensina, Pai, a como viver uma vida pura Uma vida, Senhor, que te agrade Uma vida, Senhor, de vitória, Pai Uma vida, Senhor, que reflita a luz de Cristo, Pai Muito obrigado, Pai Porque essa é a maneira que você nos pode Essa é a maneira que você nos disciplina, Senhor É através da tua palavra Abre, Senhor, o nosso entendimento Abre os nossos olhos, Senhor Para que possamos compreender, Pai A largura e a profundidade, Senhor Da grandeza de Cristo, Pai Que possamos aprender mais e mais de ti E da tua palavra, Senhor É o que nós te pedimos E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Amém Tenha um dia abençoado E até amanhã